Vocês acharam que a gente teria um pouquinho de paz no começo de 2021, né? Pois é, nós também achamos. Estamos aqui de férias, tentando descansar um pouquinho, mas Donald Trump, como a gente já vinha alertando há algum tempo, não ia nos deixar quietinhos logo no finalzinho do seu mandato. Pois é, vou falar um pouquinho sobre os acontecimentos dessa quarta-feira, 6 de janeiro, em que o Capitólio americano foi invadido por apoiadores do Donald Trump. Bem-vindos ao Endupla com Consulta! Eu sou o Lucas Leite e você está no canal Endupla com Consulta, onde a gente fala de política internacional, cultura pop e tudo mais que a gente gosta relacionado às relações internacionais. Já aproveita que você está aí e se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e também segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal, que aparecem para vocês aí na descrição e também no card final. Se você gosta do nosso conteúdo, vai lá no PicPay ou no Catarse e nos apoie. Se você não puder nos apoiar, compartilhe esse conteúdo com todo mundo, que a gente já vai ficar muito feliz. Vamos recapitular um pouco as coisas. Nesse 6 de janeiro estava prevista a confirmação pelo Congresso do resultado das eleições americanas. É um rito super simbólico, cerimonial, não tem um aspecto realmente formal, não poderia atrapalhar de fato os planos do Joe Biden, não significaria uma mudança brusca em relação ao resultado das eleições. Mas, como nós imaginávamos, o Donald Trump já tem citado seus apoiadores desde o dia da eleição até agora e vai provavelmente continuar fazendo isso até o dia da posse, no dia 20 de janeiro desse ano, a não aceitar o resultado das eleições. Ele tem falado que não aceita o resultado, que a sua derrota foi devido a uma fraude de grandes proporções, que o governo Biden, portanto, não pode ser aceito. Inclusive muitos dos deputados e senadores republicanos entraram nessa jogada conspiratória. Começaram a falar que também votariam contra, que na hora de se manifestar diriam que essa eleição não valeu e que, em última instância, não seriam a favor da confirmação do Joe Biden. O resultado foi o seguinte. Hoje, incitados pelo próprio presidente nas redes sociais, uma série de grupos de fundamentalistas cristãos, de supremacistas brancos, grupos neonazistas e toda sorte de grupos de teorias conspiratórias invadiram o Capitólio dos Estados Unidos durante a sessão de confirmação do Congresso. Algumas coisas são interessantes e devem ser aventadas. Em primeiro lugar, a segurança do prédio estava muito fraca. Se nós olharmos, por exemplo, o que as forças de segurança dos Estados Unidos empreenderam em termos de defesa e proteção do patrimônio público durante as manifestações do Black Lives Matter, o número é muito desigual. Ou seja, naquelas manifestações legítimas do Black Lives Matter, nós tivemos muitos policiais em volta dos prédios públicos americanos. E durante um evento do Congresso, que é simbólico, mas é super importante, nós tivemos pouquíssimos policiais, pouquíssimas forças de segurança e, ainda assim, a própria reação foi muito lenta. Além disso, repara nas imagens dos vídeos disponíveis na mídia. O tratamento que a polícia deu para essas pessoas, e eu vou evitar chamar de manifestantes, já vou explicar por quê. O tratamento que a polícia deu para essas pessoas foi também bem diferenciado. Esses indivíduos que invadiram o Capitólio armados, com armas, passando por cima da segurança local, elas foram muito bem tratadas, né? No comecinho, se vocês olharem a forma como eles entram no Capitólio, a forma como eles vão ocupando o local, a polícia praticamente não resiste. Inclusive, há relatos de que certos policiais facilitaram a entrada de alguns desses manifestantes. É importante dizer isso, por quê? Vamos fazer o seguinte exercício. Se fossem grupos latinos, negros ou árabes, você acha que o nome que teria sido dado a esses indivíduos e grupos e o tratamento que foi dado a eles teria sido o mesmo? É uma pergunta retórica, obviamente, e a resposta é claramente não. Junto a todo esse frenesi, os dois últimos senadores foram eleitos e também são democratas, ou seja, a maioria do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, será democrata. E pela Geórgia, um estado em que o Donald Trump tem acusado com maior veemência as questões relacionadas a possíveis fraudes eleitorais que nunca foram comprovadas e não existem, efetivamente, de acordo com todos os relatórios que foram emitidos. Um desses senadores, inclusive, é um homem negro que vai assumir posse pela primeira vez pelo estado da Geórgia. Então, se nós olharmos para o contexto geral, quem são essas pessoas que estão protestando? O que foi dito durante todo o processo eleitoral? Quais foram os votos que elegeram Joe Biden? A gente vai perceber que essa clivagem racial nos Estados Unidos não pode ser deixada de lado. Pelo contrário, a questão dessa alteridade, ou seja, de lidar com outro a partir do aspecto racial e de uma forma muito negativa, está na gênese dos Estados Unidos enquanto nação. A gente ainda vai fazer vários vídeos sobre história dos Estados Unidos, trazendo o que foi feito em cada um dos governos de cada um dos presidentes, trazendo muito essa discussão, portanto, de o que foi feito para tentar superar ou apaziguar um pouco esse conflito racial nos Estados Unidos. Mas o que eu posso apontar de antemão é eles não foram nada apaziguados, pouquíssimo foi feito para garantir o básico, o mínimo para essa população. E o que nós temos percebido é justamente que em um momento de maior manifestação da população negra, por uma maior organização, é que esses grupos de extrema-direita, radicais, fundamentalistas, em último caso, terroristas, têm buscado também se organizar para não aceitar as poucas mudanças que já foram feitas. Se vocês têm dúvida, procurem as bandeiras e os símbolos que essas pessoas carregam. Símbolos neonazistas, símbolos claramente racistas, símbolos ligados aos confederados do sul dos Estados Unidos, que data, portanto, da questão da própria guerra civil do país, a forma como eles se colocam, as roupas, as bandeiras, as frases, todas fazem alusão a grupos neonazistas, supremacistas brancos, racistas e de terrorismo doméstico, que atualmente é a maior ameaça aos Estados Unidos. Então, já adiantando a minha opinião sobre essas pessoas, eu não acho que elas são manifestantes, eu não acho que elas são só apoiadores, eu não acho que elas estão só exercendo um suposto direito a liberdade de expressão. O que nós percebemos durante esse evento é uma narrativa golpista. Golpe, não golpe, o que foi? A gente pode analisar isso mais pra frente com mais calma. Mas a narrativa golpista, de subversão das instituições, já está presente. No discurso de Donald Trump, no discurso de deputados e senadores republicanos, de parte da população, de parte da mídia, que apoia essas visões mais reacionárias reacionárias de extrema direita dos Estados Unidos. Então, se a gente não pode falar de golpe agora, a gente pode falar, sim, de um processo golpista. Nós estamos percebendo, vivendo esse processo e ele não termina com o fim das eleições. Por isso, é muito importante que essas ditas instituições que estão funcionando, porque é assim, elas estão funcionando. Até quando? Até o momento em que elas param de funcionar. Ah, mas isso é óbvio. Não parece óbvio. Porque supostamente, quando a gente fala, olha, a polícia fez tal coisa, olha, o exército não apoiou, olha, a gente ainda tem parte do Congresso que está rejeitando essas proposições do Trump agora, depois que tudo aconteceu. É verdade. Mas reparem, de 10 anos pra cá, de 5 anos pra cá, o quanto esse discurso já tem ganhado força e tem usado do aparato institucional, que é xenófobo, racista, pra garantir a sua presença, pra ganhar força, portanto, dentro da população. E o culpado disso é sim Donald Trump. Ele é claro, parte do fenômeno, ele é um dos sintomas, mas ele também é um dos causadores. Ele tem uma importância enquanto presidente dos Estados Unidos. Ele legitima falas. Então vamos lembrar o que ele fez. Ele conclamou os manifestantes a apoiá-lo e a não aceitarem o resultado da eleição. Ou seja, ele conclamou os seus apoiadores a subverterem a lógica vigente. Além disso, enquanto tudo acontecia, ele dizia que amava aqueles manifestantes e que eram grandes patriotas. Além de não condenar o que aconteceu, Donald Trump simplesmente exaltou todos esses grupos e indivíduos. Isso é gravíssimo. Eu não vou entrar aqui no mérito de ficar comparando com outros golpes e fenômenos que aconteceram na América Latina, na África, na Ásia, qualquer outro lugar, porque eu acho que não faz sentido e eu acho que também é preconceituoso e xenófobo. Nós usarmos os termos que determinados grupos presidentes americanos usaram para se referir a nós, latino-americanos. O racismo e a xenofobia já estão na base desse mesmo discurso. Mas o que eu posso dizer, então, é nós vamos enfrentar problemas seríssimos nos próximos anos e eu não digo apenas relacionados aos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem parte de um zeitgeist, de um espírito do tempo que mostra que a extrema-direita tem ganhado força e não vai sair a partir de uma vitória eleitoral de um candidato mais moderado progressista. Pelo contrário, olhem a popularidade de indivíduos aqui no Brasil, na Índia, na Polônia, na Hungria, em vários outros países e também nos Estados Unidos. A eleição do Trump mostrou que ele ainda tem muita força. Esse é um fenômeno que nós precisamos combater, que nós precisamos dar visibilidade e mostrar o quanto ele é maléfico às instituições e à democracia do mundo. O ideal seria que Donald Trump tivesse sofrido impeachment, porque aí ele ficaria impedido de concorrer novamente às eleições. Então, o que eu posso adiantar é, fiquem atentos, não vai acabar aqui. Inclusive, é bom lembrar que até a posse de Joe Biden, muita coisa pode acontecer. A não ser que o vice-presidente Mike Pence e boa parte do seu gabinete concordem em usar a 25ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que diz que o presidente incapacitado das suas funções pode sim ser retirado do cargo, a gente ainda vai ter Donald Trump até o último segundo do segundo tempo da prorrogação. E ele está buscando fazer um gol de ouro aí. Então, fiquem atentos, tanto doméstica quanto internacionalmente, que vão ser semanas difíceis. É isso, pessoal. Desculpa não trazer coisa boa, mas a gente tem que discutir essas questões. Eu trouxe rapidamente aqui para não perder o fio da meada e para a gente trazer o que está acontecendo rapidamente em termos de atualidades no mundo. Os Estados Unidos não deixam a gente descansar, Donald Trump menos ainda, mas eu espero que eu e o Fernando possamos ter um pouquinho mais de paz nessas férias, apesar de que tenho a impressão de que ainda voltaremos a falar sobre essa temática. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário e se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos. Se você puder também nos apoiar, nós temos duas formas de apoio no PicPay e no Catarse. E também nossas redes sociais, as linhas da Fernanda do canal que aparecem lá no card final e também aí na descrição. É isso. Bom 2021 para todo mundo, na medida do possível. Espero que as coisas resolvam o mais brevemente possível também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.